olá a gente eu acho que eu estou devendo alguma coisa a vocês né uma explicação será que eu estou com câncer a poucos dias atrás eu coloquei aqui uma foto minha dizendo que eu tinha feito duas operações na cabeça e estava esperando a terceira biópsia e logo em seguida eu coloquei uma outra foto é dizendo que no dia seguinte ou no dia seguinte ao dia seguinte eu explicaria tudo que estava acontecendo comigo bem todo mundo sabe que biópsia é um tipo de exame para dizer se a pessoa tem ou não tem câncer será que eu estou com câncer bem eu vou explicar tudo aqui pra você fazer até porque depois que eu coloquei essa foto aqui com esses essas fotos com esses dizeres né eu fiquei muito arrependido de ter colocado aqui porque porque eu deixei muito preocupados os meus amigos os meus fãs que entupiram aqui o meu direct querendo saber o que que estava acontecendo comigo e eu silenciei o silêncio foi a minha resposta a gente é porque o negócio é é pancada mesmo certo então vou explicar tudo aqui pra você realmente eu fui operado a da minha cabeça por isso eu estou usando essa bandana esse 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 gorro na verdade bandana não esse esse gorro e vou usar por um longo tempo e foram feitas duas cirurgias duas cirurgias na minha cabeça e o material foi retirado para que se saiba se existe câncer na minha cabeça mas eu vou explicar tudo do comecinho para você acompanhar toda essa problemática que eu tenho vivido nos últimos tempos começou assim eu tava de bem eu estava feliz como estou feliz aqui hoje em paz trabalhando vivendo e fui na doutora jéssica que é uma excelente dermatologista doutora jéssica gomes ela é minha dermatologista e faz uns produtos os procedimentos para a pele muito bacana e da última vez que eu fui ela olhou aqui do meu lado disse joão tem um sinal aqui que parece que é câncer aqui no meu rosto eu disse que é isso doutora ela disse é e nós vamos ter que tirar esse sinal o mais rápido possível pode ser um câncer muito grave ou um câncer que não é tão grave mas câncer é câncer e a gente vai ter que tirar urgente esse sinal então a doutora jéssica então fez uma cirurgia aqui uma pequena cirurgia retirou o sinal e a área adjacente e mandou para biópsia alguns alguns dias depois a biópsia chegou dizendo que realmente era câncer e aí ela me disse me deu outra notícia joão pode ainda ter câncer câncer aqui né ela fez a cirurgia a primeira deu três três pontos foi para biópsia quando voltou ela explicou você vai ter que fazer uma outra cirurgia maior vai ter que tirar um pedaço maior aqui e mais profundo porque pode ainda ter câncer aí esse é o padrão mas eu jéssica não vou fazer esse essa cirurgia essa cirurgia você vai fazer com um médico outro médico porque é uma cirurgia maior um médico de cabeça e pescoço e aí bicho câncer na cara tirar um pedaço da do rosto ela me aconselhou que eu fosse a outros médicos pegar outras opiniões e tal então eu fui a muitos médicos eu fui a cancerologistas eu fui a outros médicos dermatologistas médicos de pele que também entendem muito de câncer de pele eu fui a médicos médicos de cabeça e pescoço cirurgiões de cabeça e pescoço que também entendem disso e realmente é eu vou ter que retirar mais um pedaço vou fazer uma outra cirurgia aqui porque pode ainda ter algum resto de câncer aí né pois bem agora vamos para a segunda parte da história as duas cirurgias na cabeça que eu fiz vamos lá nessa peregrinação que eu fiz nesses médicos todos aí é eu pedi que eles fizessem uma varredura em todo o meu corpo claro né a gente tem sinais e um sinalzinho aqui que era tão pequenininho um sinal que eu nem sabia que existia eu nem via porque a gente a gente tira barba mas a gente não olha com muito com muito cuidado né a gente se olha no espelho a gente faz é se filma volta na internet eu vivo aparecendo na televisão mas era um sinal tão pequenininho ele não era alto relevo ele não coçava ele não ardia ele não doía nada e a doutora jéssica gomes quando viu disse isso aqui é câncer vamos tirar logo tirou fez a biópsia era câncer mesmo agora vou ter que fazer uma operação maior mas vamos para a segunda parte da história indo em todos esses outros médicos eu senti a necessidade de pedir que eles olhassem meu corpo inteiro cada sinal cada pedacinho do meu corpo então os médicos olharam no meu corpo não encontraram nada de câncer mas olha aqui na minha cabeça dois sinais eles encontraram dois sinais muito parecidos com câncer dois sinais e o médico me disse um sinal é menor o menorzinho era aqui mais para cá frente e o maior era aqui para trás dois sinais os médicos disseram isso aqui tem muita aparência de câncer e também pode ser câncer e um dos médicos me avisou logo médico cancerologista esse sinal maior pode ser um câncer extremamente agressivo extremamente perigoso chamado melanoma esse câncer ele começa num sinal mas ele é muito agressivo ele é muito invasivo ele atinge logo as artérias e veias os vasos sanguíneos né ele invade e logo os terminais nervosos ele passa para o pulmão ele passa para o fígado ele passa para os câncer e mata muito rapidamente né então o médico me disse nós temos dois sinais aqui na sua cabeça um é diferente do outro se forem câncer são dois cânceres diferentes né e vamos retirar logo esse sinal esses sinais e mandar para biópsia também então é eu estive no centro cirúrgico de um hospital a poucos dias atrás e lá dois médicos de câncer dois médicos cancerologistas me operaram fizeram as duas cirurgias então eles retiraram não só os sinais como também eles retiraram bastante área em volta dos sinais né porque se for câncer já vai se o câncer já vai se espalhando então tiraram duas xabocas assim aqui e aqui né e mandaram para biópsia minha cabeça teve que ser raspada uma parte aqui né teve que ser raspada da minha cabeça e por isso eu vou ter que usar essa bandana esse 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 gorro eu vou usar vários gols eu comprei vários gols e vou usar durante um tempo né então eu tô esperando o que venha a biópsia para saber o resultado do que é que tem na minha cabeça quais são as opções elas quais são as possibilidades uma possibilidade é que realmente os dois sinais sejam câncer a segunda possibilidade é que só um deles seja câncer e a terceira possibilidade é de que nenhum seja câncer sejam apenas dois sinais parecidos com câncer mais que não são câncer aí claro que surge aquela pergunta e aí joão se um dos sinais for aquele câncer perigoso que mata rapidamente o melanoma bem aí eu vou ter uma guerra uma batalha violenta pela frente mas uma pergunta que você pode estar querendo saber que você me faria joão e como é que você tá você tá com medo você tá depressivo você tá ansioso você tá é em pânico de jeito nenhum com toda a sinceridade eu tô em paz eu tô tranquilo eu tô de bem eu tô de boas eu tô feliz aí você pode me perguntar mas de onde vem essa força onde você encontra essa força joão inácio júnior em deus eu sempre confiei demais em deus eu sempre acreditei demais em deus eu sempre coloquei deus no ponto mais importante da minha vida então essa força essa tranquilidade esta paz essa confiança essa coragem vem de deus eu tô muito tranquilo tô muito em paz né e a as possibilidades são muitas que não vem a nada que minha cabeça não tem câncer coisa nenhuma são dois sinais apenas e câncer se for um câncer não muito agressivo vamos lutar se for um câncer muito agressivo vamos lutar também com a força de deus o que é que eu penso sobre tudo isso eu penso o seguinte gente que eu já não sou mais uma criança eu não sou mais um menino mas também não sou um velho eu tenho uma idade bem avançada pouca gente sabe a minha idade graças a deus deus sempre me conservou bem mas eu já vivi muita coisa bacana deus me deu uma vida maravilhosa eu não sou rico não sou milionário de dinheiro de posses de bens mas eu tenho outros bens maravilhosos grandes amizades família maravilhosa um emprego que eu considero muito bom trabalho onde eu gosto é deus me deu muitos presentes nessa vida tive muitas batalhas tive batalhas incríveis a gente tem felicidade mas tem luta né minha vida foi uma vida de glória é uma vida de glória de alegria de paz de felicidade tive muitas lutas lutas grandes terríveis mas que deus sempre me deu a vitória e se for da vontade de deus nada disso vai ser câncer na minha cabeça só tem um restinho de câncer aqui se tiver vou tirar vou ficar bem mas se for câncer violento alguma coisa eu tô na eu tô nas mãos de deus e outra coisa importante é até agora tenho tido uma vida maravilhosa de muita coragem de muita luta de muita batalha de muita vitória e deus é que sabe se eu vivo mais meses se eu vivo mais anos ou se eu vivo muito tempo claro que eu estou orando todos os dias pedindo a deus para que esses dois aqui da minha cabeça não seja um câncer câncer e que quando a biópsia chegar eu colhe essa biópsia e com muita alegria com muita paz com muita felicidade com muita vida eu vejo aqui não tem nada de câncer nada de câncer né mas assim seja o que for tem que enfrentar a gente sabe que em casos de câncer muito agressivo o tratamento é terrível a gente sabe que o sofrimento é muito grande e às vezes nem adianta muito né mas seja o que for o que vem será da vontade de deus entrego minha vida nas mãos de deus e sei que o melhor acontecerá se for pouco tempo aqui na terra beleza fazer o que toda vida um dia chega no seu limite no seu fim se tiver muitos anos ainda ótimo se tiver muitos e muitos anos melhor ainda então tá aí eu vou ficar avisando a vocês nos próximos dias vai sair o resultado da biópsia e eu estarei aqui para passar tudo para você e se for da vontade de deus a notícia será a melhor possível né tá aí gente eu já falei isso no programa de televisão porque as pessoas podem estranhar eu vou passar meses usando tocas né ou talvez não passe meses mas vou passar um período usando essas essas esses gorros eu comprei em vários gorros acho que fui comprei tudo que tinha nas lojas aqui de fortaleza e ainda pedi mais de lojas de fora para variar né mas é isso aí eu quero desejar eu quero desejar para você muita luz muita paz muita alegria muita vida muita felicidade que deus de ajude e que deus me ajude que deus me ajude que nós possamos ser felizes por muitos e muitos e muitos anos por muitos e muitos tempos deus te abençoe obrigado meu deus obrigado meu deus obrigado meu deus